Explicando Doramas, parte 2, o que houve com a secretária Kim? Essa diva, linda, maravilhosa e sem defeitos é a Kim Mindsoul. Ela é a secretária perfeita. Trabalha há 9 anos com o cio de uma grande empresa. Esse é o meu esposo, Vopse Rey. Esse é o presidente e a chefe da nossa secretária. Lindo, maravilhoso. E digo mais, tem cara de ser muito cheiroso. Com certeza usa o perfume Empire Gold da RinoD. O boy carrega o rei na barriga. É super egocêntrico e narcisista. Mas a nossa secretária Kim decide que já é hora de deixar o trabalho e acaba se demitindo. O amor da minha vida fica em choque. Não sabe o que fazer. Por que ela está me abandonando? Indagou o homem de bela figura. Então, por essa linda cabecinha passa a brilhante ideia de tentar conquistar a bela secretária e fazer ela se apaixonar. Assim ela não iria mais embora. Mal sabia ele que inconscientemente já estava com os quatro pneus arriados por ela. Então eles se aproximam e se apaixonam. Por causa do seu trauma de infância ele não consegue beijá-la, mas com o passar do tempo, é cada beijão estilo novela das nove da Rede Globo de televisão. Ah, falando do trauma deles, foram sequestrados por uma louca, quando eles eram apenas catarrentinhos. Eles se protegeram e se cuidaram enquanto estavam no cativeiro. E até prometeram se casar quando fossem adultos. Ah, meu Deus, tô chorando. Enfim, o nosso casal é perfeito. Se ajudam, se completam, o beijam, o beijam de novo e mais um pouco. Tá bom, é só mais um beijinho. Eles percebem que se amam de verdade e se casam. É isso. O que houve com a secretária Kim é o nome do drama. Até a próxima. Tchau.